Bom, vamos lá, vamos começar aqui o pós-jogo de Fortaleza 3-1 para o Vitória. Um resultado que não diz o que foi o jogo. O Vitória é horroroso na partida de hoje. Horroroso, tenebroso, pavoroso. Parabenizo a você que assistiu esse jogo do início ao fim. E a você que nunca vai desistir, independentemente. Mas Vitória e Flamengo, a diretoria, tinha que pagar você para você ir para o estádio para assistir o jogo. Diante do que a gente viu hoje aqui, dessa vergonha que a gente passou na Arena Castelão. Um time sem força nenhuma. Um time montado para ganhar duelos. Na base da força. Olha, não cobra tanto da técnica não, porque o time foi montado para ganhar duelos. Sem força nenhuma. Fraco das pernas. Força é o segundo item pior do Vitória. Primeira técnica, né? Cada passe é horroroso, simples. Janderson, 5 milhões de reais em Janderson, bicho. 5 milhões de reais no jogador, bicho. Chega na linha de fundo. Maxwell, 10 anos de idade, sabe. Chegou na linha de fundo, tem o cara do outro lado. Cruza a bola para o cara, para abrir um clarinho assim. Ou até a bola por cima para o cara. Ele chuta a bola para o gol, bicho. Chute cruzado pela direita. O cara é destro, velho. Que isso, velho. Aí paga 5 milhões de jogador desse. Tem agora o jogo contra o Grêmio. Mas antes eu quero falar sobre o jogo do Fortaleza aqui antes. Quero falar sobre o jogo do Fortaleza aqui antes. Parecia que o Vitória não tinha entrado em campo. Isso é uma falta de respeito com a torcida. Com exceção de poucos. E vou citar um. Não todos, mas... O Wagner e Leonardo é ao concurso, né? Estava 3 a 0 para o Fortaleza. E o Wagner e Leonardo concentradíssimo ali. Dedicado. Parecendo que o Vitória ainda poderia virar o jogo. Tiveram alguns poucos também. Mas poucos. É muito pouco porque a torcida do Vitória merece. Você não merece isso que você está vivendo. O Corinthians ganhou. A gente pode ver aqui a tabela atualizada. E foi a 15 pontos. O Grêmio tem dois jogos a menos do que nós. E vamos enfrentar o Grêmio agora. O Fluminense tem um jogo a menos do que nós. Pode ir a 11 pontos. E ali o Cuiabá que está na frente do Vitória tem um jogo a menos. Criciúma está na frente do Vitória. Tem dois jogos a menos. O Internacional tem quatro jogos a menos do que o Vitória. Vejam os senhores. Dos que estão à frente do Vitória. Olha lá. Cuiabá, Criciúma, Internacional Juventude, Atlético Mineiro e Bragantino. Todos tem pelo menos um jogo a menos. A situação atual do Vitória é preocupante. Preocupante. E a falta de respeito do Vitória em campo hoje. Para uma torcida que ficou acordada até agora para assistir o jogo. 11h30 da noite. A falta de respeito consigo próprio. Time sem brilho, sem vontade, sem alma. Esse time do Vitória tem sido ultimamente. Entrou em declínio. O time do Carpini que vinha subindo, subindo, subindo. Começa agora, ó. Declive. Declive. E só caído. E só piorando, hein. Pode ver de um jogo para o outro. Só piorando. A zorra está empinando. E as contratações, hein. Cadê? Quem vem? É para reforçar ou para trazer para compor? Vai ficar com o que está aí? Não dá. Assuma o erro. Mal planejamento. Mal planejamento. Más contratações. Péssimo elenco. Um time limitadíssimo ter um Vitória hoje. Adson Piedade. Opina sobre o que foi que você viu aí de Fortaleza 3, Vitória 1, por favor. É, Andrés. Falando sobre o jogo, a gente vai trazer agora no encerramento a análise individual também, que a gente não trouxe no intervalo ali. Eu acabei esquecendo do primeiro tempo e trazer uma análise mais individual, né. Mas vamos trazer ao final dessa análise aqui. O jogo que o Vitória atuou de forma de competir em alto nível para o que perde uma série há sete minutos. Os sete minutos iniciais do Vitória, até sete minutos, eu estou sendo até bonzinho. Foram os sete minutos que o Vitória mais competiu de alto nível. Quando o Vitória conseguiu ter a bola, quando o Fortaleza ainda não tinha entendido como marcar o Vitória. E o Vitória esbarrou nas próprias limitações para não ter aproveitado aquele tempo ali. E outros momentos do segundo tempo, por exemplo, o jogo já estava 2x0, 3x0. O Vitória teve até a bola, né. O Zé Hugo, daqui a pouco eu vou chegar lá, entrou bem no jogo. Mas ali o Fortaleza já não queria mais nada com a partida. Então ficou muito fácil jogar também. Entendeu? Ficou muito fácil ter a bola, tinha mais espaço e tal. Não tinha mais pressão, o Fortaleza começou a se... Aí depois o Ruivalda viu isso e mexeu no time, botou peças novas para dar mais ímpeto. A galera que quer mostrar que está no banco. E aí o Fortaleza voltou a tentar mais alguma coisa. Mas vamos chegar lá. Então até os 7 minutos o Vitória teve chance. E aí, meu amigo, foi um show de horrores de passe, erro de passe, erro de domínio. Erro de tomada de decisão. Erro de proteção, erro de monitoramento. O Jean Mota, pelo amor de Deus, foi atropelado num lance que toda criança sabe que o make-up é o lugar mais povoado. Antes de receber a bola, hoje você tem que olhar muito. Quebrar o pescoço demais para olhar até quando essa bola entrar, se posicionar, perfilar o corpo correto. Para não deixar que o adversário lhe atropele. Então foi show de horrores, foi coisas primárias. Mas antes, os caras não são profissionais, não jogam Série A, jogam, são profissionais. Mas tem todos os méritos e todo o respeito para eles por ter chegado a esse nível de estar num Vitória, né? Um clube gigante no Nordeste e um clube médio galgando aí no futebol brasileiro. Mas que abriu as portas e deu chance para muitos jogadores que não tem nível para estar numa Série A. O Vitória errou lá desde a comemoração da Série B. Os caras foram negligentes, comemoraram a Série B, escutaram coisas de pessoas que não têm experiência na competição da Série A. E hoje está aí, o Vitória vai brigar para ser melhor que 4. E correndo sérios riscos de encerrar um turno, meus amigos, com 15 pontos. Encerrar um turno com 15 pontos, tomara que não aconteça. Então o primeiro tempo foi assim, aí o Fortaleza subiu as linhas, não pressionava, mas subiu as linhas, ocupou os espaços. Passou a dificultar mais ainda a linha de espaço do Vitória, o Vitória começou a errar muito. Fortaleza chegou ao gol, numa bola parada, num erro geral ali do Vitória. Não pode errar o que ele for daquela forma. Depois, eu peço desculpa por causa de uma fumaceira aqui de cigarro, eu me entalei. E aí o Fortaleza continuou na mesma batida, continuou tendo volume. Eu falava, olha, o Fortaleza está mais perto do segundo do que a vitória do empate. Saiu o segundo gol do Fortaleza e encerrou o primeiro tempo com o Vitória tendo uma chance claríssima com o Jantos. Daqui a pouco na análise individual, eu vou falar. No segundo tempo volta e o jogo praticamente morto, né? O Vitória tomando 2x0 e sem força técnica, sem força física para tentar agredir a equipe do Fortaleza. E foi só passar o tempo mesmo, o Fortaleza com muita qualidade, ainda tinha substituições a fazer. Um banco de reservas, assim, vasto de qualidade para poder colocar no jogo ainda. E o Fortaleza fez o terceiro gol, numa bola parada também. Que aí sim, falha de Lucas Arcandes ao meu ver. Porque ele decide mal a hora da saída e a bola volta e o lateral diretor do Fortaleza volta para dentro. O jogo morto, acabado, o Carpini que já tinha vindo com duas substituições, que foi o Júnior, né? Entrou e mudou a plataforma de jogo, foi para o 4-2-3-1. Com a bola, o Vitória teve até lampejos rápido, ainda estava 2x0. Mas viu que não tinha força como o Anderson Matos trouxe aqui. Time sem potência, sem jogo. Declinou muito já o modelo Carpini. Quem viu o modelo Carpini do Cuiabá para cá e está vendo esses últimos três jogos, o time sentiu demais. O time não consegue mais pressionar como voltou aquele ímpeto quando assumiu logo o Carpini. Perdeu todo aquele ímpeto de intensidade. Não sabemos de onde vai tirar agora o Vitória, o Carpini, carta nas mangas, para não fechar esse turno com 15 pontos. Então o Fortaleza fez 3x0, o Vitória fez mais substituições, colocou o Zé Hugo, o Zé Hugo entrou bem, tá? E começou a ter mais jogadas individuais, mas o Fortaleza já não queria mais o jogo. Já não estava mais intenso, já tinha baixado um pouco as linhas. Voltou no finalzinho a tentar mais alguma coisa com os jogadores que entraram ali para poder mostrar o Ruivo do Itá, que está querendo ainda, como o Marinho, por exemplo. Tentou algumas jogadas, mas também tecnicamente não está vivendo um grande momento. E no finalzinho, o Vitória, num lance de PK, achou uma bola ali com o Zé Hugo, fez 2x1, 3x1. Diminuiu mais o prejuízo de saldo de gol do Vitória. Mas muito pouco, muito pouco para um time que quer continuar na Série A para jogar em 2025. Individualmente, o Lucas Arcandio hoje, uma partida muito ruim, errou quase tudo com os pés. Errou o posicionamento debaixo do três pau, errou naquela saída do gol. E não foi um bom jogo de Lucas Arcandio, assim também como não foi um bom jogo de todo o time. No setor defensivo, por exemplo, dá para você salvar ali, claro, sempre regular a vaga de Leonardo. E o Esteves, que até enquanto esteve ali, não deu muita brecha do lado dele. O Vitória não sofreu ali por aquele lado com o Esteves, quando o Esteves estava no campo. Foi um cara que correu e tentou. O Bruno, assim, não fede nem cheira, não foi um cara que foi falha grotesca dele nos gols, mas também não deu uma segurança que o Vitória precisa. O Willian Lep, com certeza, é o pior jogo dele pelo Vitória. No primeiro tempo foi péssimo. No segundo, ele ficou lá parado, não saiu dali, já para não correr riscos. Eu acho que foi até o Carpini que falou, você está mal hoje, fique só parado aí. E assim foi o Lep no segundo tempo. Ficou praticamente um terceiro zagueiro pela direita. Não passou do meio campo o Willian Lep no segundo tempo. O Luan saiu logo no intervalo, entrou o Naldi, que entrou até querendo mais, com vontade, jogando de primeiro homem. Mas nada acrescentou. O Willian Oliveira está em declínio técnico, errando muito o passe, errando visão. É lento, sendo roubada a bola dele toda hora dentro dos blocos. Voltou aquele Willian Oliveira do início, que eu disse que na Série A era um cara que era para banco, para compor, para ajudar ali, mas nunca para ser titular. O Vitória errou também em achar que o Willian Oliveira seria a salvação. Ajudou o Vitória e eu acho que ainda vai ajudar. Mas para ser titular é um nível baixo ainda para a Série A. O Jean Mota nem se fala. Para mim o pior do Vitória, pela qualidade e expectativa que ele trouxe para o clube. Para mim o Jean Mota foi o pior do Vitória hoje. Dentre esses, olha que teve gente muito ruim. Por exemplo, o Janderson. De beirada é uma negação. Não tem time, não sabe como enquadrar, não sabe a hora de passar. Chuta para a área na doida, não domina a bola, não sabe driblar. Então, muita dificuldade para o Janderson. Quando foi para a centroavante até ajudou mais do que na beirada. O Everaldo até que não quebrou a bola hoje, mas só aguentou 45. Fez algumas faltas, errou algumas bolas também. Mas não vou crucificar porque entrou aí na fogueira. Não era para estar retornando ainda. O Alejandro hoje não existiu. Não existiu, muito mal, posicionando mal. Errou passe de cabeça, errou domínio, errou pivô. Foi uma partida muito ruim do Alejandro. Entrou o Osvaldo ali no finalzinho. Sem confiança nenhuma também, nosso querido Osvaldinho. Sem confiança, não consegue jogar na Série A, velho. Parece que o cara virou inimigo da Série A, o Osvaldo. Ele não consegue ter aquela confiança de jogo, velho. Ele até tenta, mas ele não tem confiança. Até o passe dele, está aí o famoso passe largado. Que era o João Vitor, que dava na Série B ano passado. Os passos do Osvaldo, a bola vai largada no cara, velho. Vai sem força, chega largada. Então, é falta de confiança isso. O cara do nível dele é falta de confiança. E o melhor do Vitória, o regular, realmente, foi o Wagner Leonardo. Foi assim que eu vi Anderson Matos. 3x1, Fortaleza. Estamos na expectativa de vitória de um jogo de 6 pontos no domingo contra o Grêmio. Posso se reabilitar para fechar com os 18 pontos que você dizia. Porque eu, assim, a olho num, vendo o Vitória jogar, tecnicamente já diria, já dizia muitas rodadas. Mesmo na melhor fase do Carpino, que o Vitória tem, tecnicamente, o pior time da Série A. E que bom que não estamos na zona e temos chance ainda contra o Grêmio. Valeu, Adson. Agora o Gabriel dando uma opinião, por favor. Gabriel, o que você viu desse jogo aí? Difícil o jogo de narrar, né, velho? Muito, cara. Tinha hora que dá. Porque para quem torce para o Vitória é mais difícil ainda. Se fosse narrar do normal, assim que não tem nenhum comprometimento emotivo com nenhuma das duas equipes. Normal. Um jogo normal. Pouco vistoso. Mas para quem torce para o Vitória, cara, a vontade era de fechar os olhos e sair correndo. Porque é um jogo que claramente acabou no primeiro tempo para o Vitória. Sabe? E o Fortaleza, para mim, tirou o pé. É aquele negócio. Foi 3x0. Se apertasse, era 5x6. Mas não precisava. Porque os 3 pontos estavam ali no Campeonato Brasileiro. É um jogo domingo, quarta, domingo, quarta. Eles preferiram descansar, excerto eles. Mais uma vez. Me criticaram por isso, mas não posso deixar de falar o que o meu coração diz. Mas um resultado de cara de time que é rebaixado. Porque é um time que é apático. Toma os gols bestas. Eu não vi o Vitória na Série B tomar gol assim. Na Série C, talvez não via. Em determinados jogos. Isso porque o Vitória da Série C e da Série B era melhor? Não. Porque a qualidade técnica lá era inferior. E o Vitória da Série A toma gol desse jeito. Gol besta. Primeiro gol. O cara chutou a bola fraca. Passou para todo mundo e entrou. Segundo gol. O cara chutou na trave, na cara do gol. Gol perdidíssimo. E aí, peraí, peraí. Foi mal, foi mal. Pega no rebote, cruza. O cara tosta de cabeça. Gol de novo. Segundo tempo, um gol besta. Também de jogada ensaiada. De bola para parada, aquela jogada nessa área que nunca dá certo. Quando o Vitória deu. Cruzamento no segundo poste. Porque normalmente tem um cara fechando lá. Ninguém fechou. Arcanja ainda saiu mal. Gol de novo do Fortaleza. Então, time completamente ruim hoje. Apático. Para mim, a pior partida da era Carpini. No Vitória. Não só de alguns atletas. Do time como um conjunto. Do coletivo como um todo. Tá? E acho que ainda bate de frente com aquele jogo do Vasco que a gente viu no São Januário. Que para mim tinha sido o pior do Vitória até então no campeonato para mim. Porque apesar de ter sido 2x1, o Vitória foi tenebroso naquele jogo. E hoje contra o Fortaleza, para mim, briga. Se não, foi pior ainda. Tá? E eu achava que nunca mais eu ia ver uma partida daquela. Porque o Carpini não ia deixar. É muito triste, tá? Eu acho que com o resultado de hoje, o Grêmio passa a ser favorito no próximo domingo. Viu? O Grêmio perdeu hoje de 1x0 para o São Paulo, no Morubi. Batendo de frente, tentando empatar o jogo até o final. Não vejo o Vitória brigando nessa forma com os outros times. Sabe? O resultado aqui para mim me preocupa para o jogo de domingo. Porque não vai ter quase nenhum descanso. Eu vou fretado. O Vitória vai fazer talvez as piores logísticas do país. de ir para o extremo norte que a gente tem, que é o Fortaleza, lá no Ceará. É o time mais longe de você ir para cima do país. E de lá vai para Caxias, que é o mais longo possível para o sul. Vai percorrer o país inteiro, Vitória, em uma semana. Para depois voltar para Salvador ainda. Então, a logística é muito difícil, que só me traz. Ah, você é pessimista, você é negativo. Mas é o que me apresenta, é o que meus olhos me mostram. E eu tenho que ser realista quanto a isso. Hoje eu não vi nada de bom no Vitória. Se tem um jogador que se salve, boa noite, amigo. É o Wagner Leonardo, por ser regular, que nem precisou fazer uma grande atuação. Só foi o normal, o regular. A média. A média 6, nota 6, Wagner Leonardo. Mas só isso fez a gente ser melhor que todos os outros. Tá? E aí, os jogadores que entraram no segundo tempo, para mim, até entraram bem. Mas entraram bem diante de um Fortaleza que largou o jogo. Então, compromete a avaliação também. Sabe? Zé Hugo, eu parabenizo pelo esforço, apesar do placar estar ali, falou, vou fazer minha melhor atuação, pelo menos. Eu vou sair daqui com minha consciência limpa. Acho que ele pensou assim. Minha consciência vai estar limpa. E aí, foi para cima, foi aquela jogada dele que todo mundo conhece, pega a bola, sai correndo. Acabou fazendo um gol, foi premiado por isso, mereceu. Mas, nada de mais também em relação a esses sentidos. Apenas o parabenizo. Porque, honrou a camisa nesse sentido, né? Vamos dizer assim. Então, resultado péssimo. Dá vontade de largar tudo, né? Se não fosse nosso comprometimento com vocês, com o nosso trabalho. Mas o resultado, para quem era torcedor, desligar a TV e ir embora. Os que ficaram até o final, meus parabéns, viu? Meus parabéns mesmo. Então, vida que segue. Próximo domingo, uma grande batalha. Tá? Não vejo o Vitória como favorito, mas acho que dos três jogos, como eu disse, pra mim o Fortaleza era o mais difícil e o Grêmio era o mais acessível. Então, apesar de tudo isso, ainda tem condições de a gente vencer eles lá. E é pra isso que vamos vir aqui na Arena Parque Santiago no próximo domingo, torcer pra isso. Agora, meus amigos, é o que eu tenho pra dizer a todos, né? Assim, friamente você fala assim, só temos pela frente Grêmio, Flamengo e depois Palmeiras, meu amigo. Três pedreiras que chegam a doer na consciência, velho. Mas é isso, né? Quem quer ficar na Série A não pode escolher o adversário. Beleza, então. Vocês estão vendo aí na tela, né? Algumas fotos tiradas por Vitor Ferreira. Daqui é o crédito a quem é de direito. Dessas fotos que vocês estão vendo aí na tela pra você, torcedor do Vitória. Adson, rapidamente falando, tem alguém que pode destacar assim, tipo assim, ó, esse aqui tira, esse aqui não merece ser criticado não. No jogo de hoje ele se safou. É, eu coloquei Wagner, Leonardo e Esteves pra mim. E você, Gabriel? Wagner, Leonardo, Esteves, Zé Hugo. Zé Hugo também pra mim não merece ser criticado. E se fosse por causa de uma enquete, eu acho que nem teria quarto, viu? É esses três aí. Esses três aí mesmo. Até que o PK entrou, mas tipo, deu assistência, mas era... Eu não acho que foi algo pra se elogiar, sabe? Eu acho que foi algo normal. Então esses três aí. O que o Adson falou, Esteves, Wagner e eu coloco o Zé Hugo também. Beleza, então, né? E Jamota, hein? Que coisa horrorosa, bicho. Esse cara, velho. Quem é esse cara, rapaz? Não é Jamota, não. Aí é abduzido ser humano. Abduziram o Jamota original. Parece outro ser humano, velho. Você pegou na Feira Guai. É sério, rapaz? Abduziram o Jamota e enviaram um outro corpo. E outra, Janderson. Cinco milhões de reais em Janderson. Cinco milhões de reais em Janderson, rapaz. Jogador cheio de erro de fundamento. Vai dominar a bola, não sabe controlar a bola. Rapaz, eu vou te contar. Deixa eu até tirar as fotos aqui. Eu quis dar uma moral ao Vitor Ferreira, que faz um belíssimo trabalho de fotografia, né? Mas é isso, gente. Esse é o nosso pós-jogo. As nossas opiniões, na verdade, né? Com relação ao que vimos desse terrível jogo entre Vitória e Palmeiras. Terrível jogo entre Vitória e Palmeiras, tá? Pra quem não conheceu o canal, puder se inscrever. Eu peço e agradeço desde já. Se inscreva aqui no nosso canal, porque a batalha e a luta continua mesmo. Elas continuam e a gente não vai desistir, não. Tá horrível, tá uma merda. Tem muita coisa a criticar, mas vamos até o final lutar por dias melhores no Esporte Clube Vitória.